É o seguinte, muitos de vocês, às vezes, até alunos meus, no início, assim, quando eles ainda não pegaram o curso todo, eles enviam o primeiro beat pra mim, né, o que é que eles fazem? Eles botam o mesmo loop da música inteira, então fica a mesma coisa a música inteira, por exemplo, a mesma melodia a música inteira, você não faz nenhuma alteração, você simplesmente tá lá repetindo a mesma melodia, martelando a mesma melodia no beat, tá ligado? E aí o que é que acontece quando você faz isso, cara? Acontece que chega um momento da música, mais ou menos na metade, em que o ouvinte já está enjoado de ouvir a mesma melodia. Então a primeira coisa que eu falo, que eu tento falar pra vocês, justamente até por conta disso é, velho, ao invés de pegar, baixar um loop da internet e sair colando a música inteira, se preocupa primeiro em fazer, por exemplo, um loop, aí você desenvolve outros loops daquele loop, e eu vou mostrar isso na prática como é que faz. Vamos supor, eu desenvolvi uma melodia de piano aqui, um loop de melodia de piano, e aí eu vou destrinchando a partir desse mesmo loop, a partir desse mesmo padrão que eu desenvolvi aqui no Channel Rack, eu vou destrinchando em padrões parecidos, mas não são iguais. Sacou a diferença? E aí assim eu fico alternando entre eles, porque o que acontece? Eu crio meio que uma imprevisibilidade, e com certeza o beat fica muito mais fácil de você, muito mais agradável de você ouvir. Então a primeira coisa, rapaziada, é vocês focarem nisso aí, porque é uma questão muito, 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 muito importante, tá ligado? Se você não fizer isso, com certeza os seus beats vão ficar muito enjoativos, tá ligado? Beleza, a gente criou aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu criei o primeiro loop aqui, os primeiros quatro compassos, né? E aqui eu vou simplesmente alterar algumas coisas. Por exemplo, aqui, eu posso fazer essa subidinha ao invés da caída. Aí. Aí.